Beleza, pessoal? Vamos continuar resolvendo a UBVEP Mirim 2023, referente à segunda fase. Hoje eu trago a questão de número 3, uma questão bem bacana envolvendo a leitura de horas. Aí é assim, pessoal, se você gosta do nosso trabalho, deixe pra gente aí o seu joinha, siga as nossas redes sociais, assim você vai ajudar o trabalho do professor. Vamos juntos para a resolução da terceira questão. Olha só o que diz a terceira questão. O relógio da figura está 10 minutos atrasado. Se ele não estivesse atrasado, qual horário estaria marcando? Observando aqui o relógio, nós temos aqui o ponteiro menor, que é referente às horas, apontando para o 3. E nós temos aqui o ponteiro maior, referente aos minutos, apontando para o 1. Lembrando, gente, que no relógio de ponteiro, a gente tem que multiplicar sempre o número que o ponteiro maior está apontando por 5. Então, aqui nós temos 1 vezes 5, que é igual a 5. Então, nesse exato momento, o relógio marca 3 horas e 5 minutos. Como a Gastão disse que ele está 10 minutos atrasado, se ele não estiver atrasado, qual horário seria? Então, 3 horas e 5 minutos mais 10 minutos, nós vamos ter o que, gente? Nós vamos ter 3 horas e 15 minutos, tá? O nosso gabarito está aqui, gente, na letra C de casa. Beleza? Olha só, pessoal, mais uma questão bem bacana da Obimap Mirim 2023, referente aí à segunda fase. Uma questão que envolve aí a leitura e também a adição de horas, tá? Se você gostou e, sobretudo, você entendeu, não deixe de seguir aí o nosso trabalho, deixe seu joinha, faça também os seus comentários. E siga também aí as nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.